Presidente, mais uma vez, cumprimento os colegas vereadores, o colega vereador e o seu assessor que faz presente aqui no programa, nos honra com a sua presença, como já foi sabientado aqui anteriormente, também a importância desse tercâmbio que possa ser criado através de conhecimentos passados, citado até por um novo colega. Seja bem-vindo e que outras vezes aconteçam outros colegas também em todos. Parabenizo a minha colega, minha amiga senhora Jovem Alquim e aos outros competidores que tiveram em Salvador e mais uma etapa de Jiu-Jitsu, onde tem um grupo de jovens aqui em Macajur que tem participado dessa modalidade esportiva, onde as mesmas galgaram lá mais uma medalha, das duas medalhas de ouro na competição da Macajurba. Eu não só parabenizo ela, mas também a todos que participam. Deixo uma mensagem para o dia das mães, que todas as mães do Brasil de Macajurba, as nossas mães, do qual são pessoas de suma importância na constituição de uma família, do qual é é o ser surpreendido que tem o tom de gerar, de dar a luz a esses seres que somos nós, os filhos, de apropriar e a tornar a constituição de uma família mais bonita. Senhor Presidente, vamos falar das vereadores, eu tenho muito pouca coisa aqui para debater e questionar, apenas me pronunciarei a respeito de alguns questionamentos aqui em falas anteriores e apresentarei aqui uma breve justificativa em relação, não justificativa embora, mas um esclarecimento de um entendimento que eu participei e tive no mesmo. dizer, essa questão de relação salário de garim, todos nós temos consciência em Macajurba de que ela é debasada. Ela é. E isso é uma prática recorrente em qualquer prefeitura do município, das regiões. É só você pegar, existe uma necessidade da ampliação e da melhoria dos salários. Agora, como é ter basicamente a questão da Macajurba? Eu digo isso porque eu me venci as duas partes da moeda. Eu sempre tive o entendimento e defendi e defendo de que o salário do garim deva se melhorar. Mas, diante da necessidade e das dificuldades que vive o município de Macajurba e outros municípios com o mesmo patamar, agora como estava vendo ali a previsão de FPM, previsão para Macajurba, uma queda assustadora prevendo-se a recargação não só de Macajurba como também dos outros municípios. Vamos lá. Então, o que eu entendia? O meu entendimento e a minha defesa de que se aumentasse o salário, adiante da necessidade das dificuldades de um município pobre, carente, sem fonte de renda, sem emprego, qual é uma opção praticada pelos gestores? E aí eu digo, não só o atual, o anterior e o seu antecessor que também praticava mesmo os atos. Nós vamos, sim, em questão de... e quem não acha que seja uma política de desenvolvimento? Não acho. Mas é uma maneira como que se encontrou em Macajurba de conseguir manter o mínimo de renda possível aquelas pessoas que não tem nenhuma ocupação na cidade e que acaba ganhando. E não quero aqui tirar o mérito de dizer que esses rendimentos são poucos. acham que deveria se fazer um reajuste e isso tentar melhorar. E é, provavelmente, acredito que a prefeita, dentro do seu orçamento de revisão, a previsão orçamentária, tenha que estar fazendo esses reajustes, como já fiz em alguns reajustes e algumas coisas que estavam repasadas em Macajurba. e, salvo um ligão, está em processo de licitação recentemente, essa é a questão do lixo. O questionamento aqui feito e levantado a respeito dos garis, acho que tem realmente que se cobrar a questão do civilismo. Não é aceitável de que o cidadão do garis que trabalha na questão da linguista pública não esteja usando o seu equipamento e o pelo. Não é? Está previsto em lei. Então, isso aí é uma questão que, realmente, eu concordo com, me parece que o colega Maria Drugo fez esse questionamento e fez e faz sempre. Eu sempre também o concordei e acho e critico. temos que dar a condição para essas pessoas trabalharem. Agora, eu vou me dirigir em relação ao questionamento que tem sido feito aqui constantemente e, me parece que há algumas falas aqui a respeito, elas dão uma certa conotação de que há uma proibição da mesa diretor em relação à transmissão rádio. Não há. Acho que a rádio comunitária tem a prerrogativa e o dever de fazer as suas transmissões, sejam elas remuneradas ou não, porque o papel pelo qual ela é instituída e criada existe lá no seu estatuto de formação. Agora, o que lhe diz uma circular do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia? A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no fim de suas atribuições, em certas nos artigos 35, parágrafos 4º e 41, incisos 4º e 41, parágrafo 2º, da resolução do TCM nº 627-02, e considerando a constante consulta formulada pelo senhor José Elísio de Oliveira Sobrinho, presidente então da Câmara Municipal de Camarçari, originador do processo TCM nº 07-12-12, solicitando orientação acerca da implantação do programa de rádio de fusão através de rádio comunitário. Aí vem a resposta do Tribunal. Instrui ao senhor gestor ser ilegal a contratação de emissora comunitária mediante licitação, tampouco o recebimento pela mesma contraprestação pecuniária por transmissão de comunicação da Câmara Municipal. Sala das Sessões da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 6 de fevereiro de 2013. Conselheiro Paulo Marconi, presidente. Conselheiro Fernando Vita, relator. Conselheiro Raimundo Moreira Neto. Bom, em relação às legislações, em quem são praticadas, eu, por favor, mostro a lei de concluir, eu lhe darei uma parte, mas mostro a lei de concluir. Com gentileza. Vamos lá. Eu não sei que tipo de legislação, e até no início da minha fala, só isso tem que poder ir nos sentar para trocar uma ideia, de quando seria possível a realização das mesmas transmissões. Esse é um ponto. Agora, eu tenho aqui o Tribunal de Contas da Espetoria, que não é um órgão condenador, é um órgão orientador e fiscalizador das contas públicas que são praticadas dentro do âmbito municipal, uma orientação da mesma dizendo ser ilegal, e alertando para que a Câmara estivesse a fazer a correção da devenda ilegalidade. Ponto. Ou seja, não existe dentro da Bahia jurisprudência e determinação que jude ser ilegal ou não. Ser legal ou não. Existem, sim, membros de Câmara do Tribunal e conselheiros que entendem ser ilegais e que optam por coordenação e desaprovação de cotas dos seus gestores, como aqui diz. No entanto, existem outros que fazem vista grossa ou entendem que não há necessidade de ser tão radical. Como também existe tramitação do Congresso Nacional, projeto de lei acerca de tornar essa remuneração legal. porém, a orientação jurídica que se tem é de que, a menos que alguns municípios tenham criado leis próprias, legislação própria em relação ao tema, de que possa estar tendo. ou outras câmaras que também não foram comunicadas por consequência, consequente, pelo Tribunal. Então, eu deixo aqui bem claro, não há a menor intenção da mesa diretora, da figura do presidente dessa casa, de não querer as transmissões da rádio. Agora, o que existe é, existe a questão de que raiva humanitária poderá receber remuneração a título de apoio cultural, valor estrutural, não a título de contrato. Essa é a orientação jurídica que eu tenho. E eu não estou aqui dificultando ou eritando de que a gente possa entrar no diálogo para falar a solução. O que eu não farei é, simplesmente, digo e repito a todos e a qualquer um dos nossos colegas e a qualquer cidadão, sou sensível à população de querer ouvir os andamentos e os concebimentos da Câmara Legislativa. Sou. Tenho essa sensibilidade, quando também sei da importância da mesma. Agora, o que não pode é a importância da mesma, de a sensibilidade dessas pessoas, fazer com que eu venha a cometer erros e a desespeitar aquilo que rege e aquilo que legisla nessa casa. Por isso, digo, estou aberto a qualquer tipo de diálogo. Agora, irei, sim, cumprir com aquilo que determina o tribunal e a espetoria orientadora e aquilo que está lá juridicamente previsto. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.